E aí meu povo, beleza? Olha só, tô de volta, Freire Neto na área com mais novidades da Fiat Strada. Está bem pertinho, falta muito pouco para o lançamento da Fiat Strada, um dos vídeos mais procurados, um dos assuntos mais pesquisados no Google e também aqui no YouTube, e eu consegui novas informações. Uma fonte minha, lá de BH, lá de Belo Horizonte, me confirmou que existe grande possibilidade, grande probabilidade da versão working dessa geração atual continuar como carro de entrada, como veículo de entrada. A versão work, que vai ser a primeira versão, a versão de entrada da estrada, deve manter aí essa geração para manter o preço, principalmente, atualmente a estrada começa a ser comercializada a partir de R$ 51.990. E aí o meu amigo Marlos Vidal, ele que também tem um site Altos Segredos, um grande abraço para o Marlos Vidal, divulgou informações que ele obteve, confirmando seis novas versões, seis versões para a nova estrada. Além da work, a topo de linha, a topo de linha vai se chamar Volcano, não teremos a versão Adventure, e aí a estrada também vai ganhar mais quatro versões, Endurance e também Freedom, duas Endurance e duas Freedom. Então, Freedom, três versões vão usar o motor 1.4 atual, né, esse motor inclusive que é aqui para esse carro que eu estou aqui, e três versões terão o motor 1.3 Firefly. Todas as versões da estrada serão com câmbio manual. Em 2020 não será lançado nenhuma Fiat Strada com câmbio automáticos, o que só deve acontecer a partir de 2021 para frente, com versões aí com câmbio CVT, é o que se espera, é o que se ventila. Então, lançamento sem confirmação de data ainda, mas deve acontecer entre março e abril, os carros já estão sendo produzidos na fábrica de Betim, já tem muitos testes rodando pelo Brasil, como vocês estão vendo nas imagens, nos flagras, feitos aí por vários leitores, vários internautas enviando para os sites, mas a confirmação de data ainda não saiu e assim que eu tiver, tanto data quanto em relação ao preço, muita gente aqui no YouTube inclusive me perguntando sobre o preço do carro. O preço é uma das definições, últimas definições para o lançamento de um carro. Então, só na semana do evento ou durante o evento a gente vai ter a confirmação do preço. Mas aí eu vou falar mais uma vez a mesma coisa que eu falei no lançamento do Corolla. Os preços não devem subir muito, a Fiat deve manter aí essa faixa de preço entre R$ 51,990 até R$ 80 mil. A estrada não vai ultrapassar os R$ 80 mil, tendo em vista que ela tem a Toro aí para não chegar perto da picape Toro com as versões de entrada beirando aí os R$ 80 mil. Lembrando que a estrada é um dos carros com muita vocação para o trabalho, tanto para o produtor rural como também para empresas e na venda direta, nessa venda direta de fábrica, na venda diferenciada para produtor rural, para empresas, você tem um desconto diferenciado. Então, esses preços ainda caem muito na prática, na hora de vender. Beleza? Curtiu? Mais um vídeo sobre o Fiat Strada, mais novidades confirmadas. Grande probabilidade da versão working ter essa mesma configuração da geração atual, essa mesma cara. Dessa geração ser mantida para ter um preço competitivo. E aí, mais cinco versões, no total são seis. Três usando a motorização 1.4 atual e três usando a motorização 1.3 Firefly. Curta, comente, compartilhe, dá aquele joinha para a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações. Fique em contato comigo, quer mais informações, quer receber novidades em primeira mão, quer negociar um carro, quer uma sugestão, quer uma dica. Participa comigo através do WhatsApp 84-9105-9841, 84-99105-9841. Senta por, eu volto em breve com muito mais. Fui! 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 Fui!